Para pintar meu primeiro empenho, eu pensei muito sobre em qual lugar o protagonismo preto está mais evidente, sem pensar muito, então eu pensei no basquete, o basquete tem esse lance de realmente ter heróis negros e que uma nação pode amar, ver o homem negro como alguém superior e tal, então eu queria muito trazer essa força, de uma criança estar ali com a bola de basquete e se imaginando como esse protagonista, se imaginando como está nesse lugar. Meu nome é PG, sou artista plástico, tenho 25 anos, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, Melino Matarazzo e eu faço figurativo e realismo falando sobre a diáspora em referência ao protagonismo preto. Eu acho que aquela arte impacta numa juventude nesse lance de você poder se ver mesmo naquele lugar, assim, de eu posso fazer alguma coisa que eu gosto e, tipo, ter esse lugar, assim, de protagonismo, de realmente sei quem eu vejo, assim, da minha referência, entendeu? Tipo, um espelho de que a criança preta pode fazer o que ela quiser, assim, no caso é jogar basquete se ela quiser. Esse processo da empena pra mim foi bem fácil até, assim, tipo, eu gostei bastante de fazer porque tive bastante ajuda do Berg também, o meu assistente, que fez ser bastante confortável. Eu já tinha sido assistente de outras empenas, mas essa é a minha primeira, então eu já meio que sabia como fazer, assim, então foi um processo muito de boa, a gente primeiro riscou e depois entendeu as cores, mas foi feito muito rápido e de um processo muito fácil. Então, eu sinto que quando as pessoas verem aquilo, eu quero que elas sintam poder, tá ligado? Poder de ser, poder de existir, assim, ainda mais uma criança preta, tipo, o poder de ser humano, poder de ser um astro, poder, só poder, tá ligado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!